Vip na Vip na Vip na Vip na Buda Esse é o novo movimento que as piranha tão fazendo Ela desce com a Xexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexexex Quando ela senta, ela sempre faz isso Ela vai com a xareca de bicho, de bicho, de bicho Ela desce, ela não senta de bicho, de bicho, de bicho Ela desce, ela não senta de bicho, de bicho, de bicho Vip na bicha, vip na bunda Vip na bicha, vip na bicha, vip na bicha, vip na bunda Esse é o novo movimento que a piranha tá fazendo Faladezja, Caxexe, 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 Caxuca, no pau Que bola com dor, com dor, com dor, com dor Quando ela senta, ela sempre faz isso Ela vai com a xareca de bicho, de bicho, de bicho Ela desce a você que é de bicho, de bicho, de bicho Ela desce a você que é de bicho, de bicho, de bicho Ela desce a você